Marissa é um rapaz trabalhador correto, um homem aguerrido, batalhador. Acho ela uma pessoa ótima. Como eu estou muito nesse tráfego aí, Sergipe, Pernambuco, realmente eu senti na pele a mudança, a melhoria. Meu esposo é carreteiro, então quando a gente viajava com ele era muito buraco, era muito transtorno. E hoje, graças a Deus e primeiramente, e ao nosso futuro senador Maurício Quintela, estamos aí com as estradas completamente recuperadas. Cara, eu me sinto orgulhoso, me sinto representado demais. Fiz questão de apertar a mão dele para dar esses parabéns. Agora, quando ele chegou, ele me cumprimentou, falou comigo, aí ele me reconheceu. Eu reconheci ele, falei para ele, eu trabalhei para você, para deputado federal, ainda tem uma bandeira na minha casa. Para mim, ele é ótimo. Eu reconheci ele, falei para mim, ele é ótimo.